A gente tá saindo pra bater. Ai, gente, a gente tem que correr. Vai, Júlia. Gente, a gente tá indo aqui. Um, dois, três, Letícia. Um, dois, três, Letícia. Um, dois, três, sete, sete, sete. Seis! Um, dois, três, sete, sete, sete. Seu agente, a gente ganhou. Ela vai contar de novo. Eu? Lidia, o papai tá aqui? Sei não. Estou escutando sempre a voz do meu pai, não é, Pedro? Olha. Aqui, ó. Vamos, galera. Bora seguir ela. Não, no banheiro, que ela já sabe que a gente se escondeu. Vocês contaram! Olha, gente, a Pepe é mais forte ouvindo. Eu quero contar, que a gente vai ir lá em semana. Lá em semana não, que ela já sabe que a gente vai ir lá de novo. Gente, então, eu acho que... Se eu maguei abrir na porta... Gente, se eu maguei bater no porta, eu acho que não a pega. Olha, gente, tá aqui em cima. E ela tá ali. Ela tá ali, contando. Ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo a caminha ali? É ela. Ela tá vindo. Ela tá lá. Olha, gente. Ela tá aqui, ó. Cala a boca. Ela tá em cima. Sai, vai correr. Fica aqui. Essa daqui... Abre a ponta... Tá ali... Essa daqui... Oh, minha. Xiu! Xiu! Shhh! Oh, meu Deus! Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.